MÚSICA Tem gol de cabeça hoje? Gostei Rádio, TV, internet, impresso Todo mundo que vai transmitir as emoções Departamento de futebol Buscar um clube mais forte Então a gente convida Bora ser sócio Seja legal pra você que é torcedor Quem quer ser milionário Se você aposta na Cine Mania, por exemplo Vamos lá Vamos lá Aquecimento foi bom Foco, concentração Vai aparecer as oportunidades E quando aparecer a oportunidade A gente tem que ir lá e matar Fechou, gente? Vai nós, estado de céu Santificado, seja a situação Venha para o nosso alceano Seja feita a nossa vontade Assina até a cor do céu O bom nosso, a cadeira do Senhor Pergunte o nosso preço Assim como nós perdamos aquele seu pedido Não desceis a intenção Maridade, mal vim Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco Bendito as vozes e as mulheres Bendito é o fruto do nosso Pt. Sul Santa Maria, Mãe de Deus Vão ver o nosso jogador A guarda da nossa morte Vão, 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 vão . Vamos descobrir! O Pedrinho postei que estava no chão. Escanteiro da Braga na área. Quem foi? Quem foi? O Mago, o Mago! O Alisson, o Alisson, o mago da frasqueira O artilheiro dos confrontos entre ABC e Força e Lunes 11 gols marcados nesse confronto O Alisson, foi pra fazer a fé Já perdeu a bola ali o Matheus, hein? É o Javier Parraguense, meter no meio da samba Vai chegando ali o Diego Jardim, bateu pro pau Gol É o Javier Parraguense Autorizou o Moisés Estrela, o ato da partida Partiu ao Rio, o Diego Jardim, cabeceou Olha ele, olha ele, olha o Javier Parraguense É o ABC É o ABC Eu falei, eu falei É o Javier Parraguense Esse sábio caminho ABC que domina Que faz o salzeiro, né? No setor de ataque da equipe Olha o Javier Parraguense Bateu na traga, é gol Não! E jogou o Luizão Romário na bola Diego Jardim E pô, bateu, tá fácil Diego Jardim, mas o mesmo é gol Tá fácil É o ABC E o Jardim, eu falava Tá fácil A Bia Parraguense tentou Já enganou o Luizão lá no gitário Eu achava que tinha entrado Acompanho com o Luizão no replay A bola do Idão Bateu nas duas traves A bola sobrou com o Romário Aí ele deu um passe de categoria Jardim disse, toca aqui no papai Que agora é comigo Aí a bola voltou pra ele E ele marcou Agora, no placar Vou Deu Outro gol E no momento que o ABC chega E é gol 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 É o ABC Léo, 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 Léo Guerra Foi lá E disse, vem cá Vem cá Torcida O Vindegra Vem com o pai E marcou o quinto gol do ABC Tem o meu, a Cecília também Partiu o Romário pra bola Cobrou a falta Cabeceou por ali O Richard E o Alisson Estou feliz pelo gol Espero ser o primeiro de muitos Principalmente Tem que jogar sempre pra vencer Respeitar o aniversário Mas colocando o nosso jeito de jogar O tempo todo atacando E feliz demais pelo gol De cabeça, né Marco? De cabeça Primeira rodada do campeonato É importante Eu acho que fizemos um belo resultado Mas não tem vida fácil não É continuar trabalhando E tem muitos jogos pela frente